O SPT já está também no Paraguai e o Alterosa Esporte também com o Pedro Melo. Fala comigo! Fala, Léo, bancada e todos que estão nos assistindo. O Alterosa Esporte já está em solo paraguaio, viu, Léo? Estamos aqui no aeroporto de Assunção. Acabei de desembarcar aqui e recebi essa missão de cobrir o cruzeiro até a final da Sul-Americana e os telespectadores vão poder acompanhar toda essa cobertura, a chegada do cruzeiro até o jogo aqui no Alterosa Esporte e no SBT com transmissão exclusiva. A expectativa é que o cruzeiro chegue somente amanhã, mas a gente já vai se virando por aqui, viu, Léo? Já estamos na área para o que vocês precisarem, viu? Oi, Pedrinho, já posso chamar o aeroporto? Pode? É mesmo, quem está lá é o Gão, preparando o Aero Zero. Fala, meu compadre. Leoporto, você queira falar uma coisa com você, viu? Ontem eu falei no programa que eu estava com um pouquinho de ansiedade para essa final, né? Léo do céu, no aeroporto aqui com esse clima aqui, com a possibilidade de daqui a pouco... Possibilidade não, daqui a pouco a torcida está aqui, o cruzeiro chega aqui para embarcar, primeiro para São Paulo, depois para Paraguai. Coração está errando a batida, Leoporto Siqueira, misericórdia, velho. Nossa Senhora. É sério isso, rapaz. Tem que levar um... Aninha, o que a gente faz? Olha, o Gão começou a falar ali, eu já comecei, o meu coração já começou a errar a batida aqui. É muita emoção mesmo. Vem cá aqui na telinha, por favor, Aninha. Bate bola com o Gão, fica à vontade. Eu te entendo perfeitamente, o coração está disparado aqui, a gente está muito ansioso, igual o Gão falou ontem, não é medo, a gente está ansioso mesmo, a gente quer muito esse título, e a gente não achou que a gente fosse chegar tão rápido em uma final internacional, Leoporto Siqueira. Então, assim, a gente vai com tudo, vai dar a vida, e o coração está assim, está na boca. O coração está na boca, Gão. Ô, Aninha, e eu entendo muito bem isso, viu? Eu já vivi várias, várias e várias finais do Cruzeiro, mas rápido antes do intervalo, chega aqui, Cruzeirense, o povo já está chegando. Está indo para o Paraguai, filho? Quase, né? E para Fosandes ali, depois a gente chega lá. Aí, ó, está vendo aqui, o Cruzeirense já está aqui já, animados para essa final? Demais, hein? E aí, vamos, Cruzeiro? Demais, já foi. Esqueça a sul-americana. Já é nossa. Vamos que vamos, então. O Diniz tem um plano, o Diniz tem um plano. Agora é só, vamos lá, né? Não tem nem o que falar, não. E a ansiedade? Pois é, não estou sabendo nem raciocinar, não. E a ansiedade, como é que está? Não estou dando conta, nunca vem de mim. Mesma coisa. Não dá para dormir. Pois é, Leopoldo Siqueira. Mas a culpa é sua, Leopoldo Siqueira. A culpa é sua. Porque onde eu estava tranquilo, aí você falou comigo, vai lá no aeroporto, Gão, para você poder ver o Cruzeiro e embarcar. Aninha, minha filha, eu sei que você está representando demais, mas a culpa é sua, Leopoldo Siqueira. Fica aí, fica aí, daqui a pouco está chegando a Nação Celeste, é o Alto Heróis Esporte, já no Paraguai, no aeroporto, fazendo a cobertura da Aerozeiro e aqui na bancada, ou seja, o Cruzeiro, pode falar? Pode. Não, pode não. Pode não. O Leopoldo não pode falar nada. O Gão, o Leopoldo não pode falar nada. Pode falar nada. Não vou falar. O Gão, você e o meu aeroporto, o Gão, é para dar sorte para a gente, a gente está entrando com o pé direito só com você aí. O Leopoldo, deixa o Leopoldo quietinho aqui sem falar nada mesmo. Ô, Ana, o Gão, Ana, na época que eu fui lá no Paraguai, tinha mais dinheiro no aeroporto, viu? Está meio vazio, custou achar um para fazer entrevista no aeroporto. Gente, o Cruzeiro vai embarcar só à tarde, são meio dia, você quer que o posto já esteja lá, o pessoal já esteja lá? Se fosse o América, estava cheio de gente. Aqui, cruzeirense trabalha, o americano é aposentado, cruzeirense trabalha, né, gente? Não, americano é empresário. Vai sair um pouquinho mais, sempre foi lá, o americano é tudo aposentado. O americano tem muito aposentado, bem aposentado, e tem muito empresário também, que põe os atleticanos e cruzeirense para trabalhar e vai para o Paraguai. O doutor Eno Fael avisou que a Aninha é casca agora. Gostei de ver o assassino. Ô, Gão, daqui a pouquinho você volta com mais emoção e menos ansiedade aí no aeroporto. E vê se acha mais alguém aí, hein? Tem um cara atrás da pilastra lá no aeroporto, escondido. Ah, Toledinho, você conversa fiado demais, meu amigo. Para achar um americano, você tem que fazer um pix para uns 30 vir aqui, meu filho. Cruzeirense não, o embarque é só à tarde, a Aninha já falou. Vamos que vamos, cruzeirão rumo à sul-americana. É isso aí, daqui a pouquinho mais informações aí desse aerozeiro. Por favor, Aninha, agora é hora de uma outra grande final. Amanhã...